Música Tomaram posse no Tribunal de Contas dos Municípios 28 auditores de controle externo nas áreas contábil, jurídica e informática O concurso foi realizado em 2014 Ao dar posse, o presidente do TCM, Conselheiro Joaquim de Castro, destacou a importância dos novos profissionais para a melhoria do trabalho de fiscalização e orientação nas prefeituras e câmaras municipais Farão visita a algumas prefeituras de pequeno porte, de médio porte, de porte de Goiânia e depois de Goiânia Para que vocês vejam como é o dia a dia de uma prefeitura A partir de agora, os novos auditores vão passar para o treinamento para começarem a atuar É uma responsabilidade muito grande, porque é um órgão que é responsável por fiscalizar mesmo a última instância quase ali de controle mesmo, controle externo de todos os demais órgãos da administração A expectativa é grande, pois o serviço dos tribunais de contas é importante, é relevante para a sociedade para agregar qualidade na despesa pública, na economia, de forma em geral, efetividade do serviço TCM, o tribunal a serviço da sociedade